Bom pessoal, seguindo então, os equipamentos que eu estou utilizando no momento é a Nodashi da Correnteza, que eu fiz um upgrade depois de enfrentar o galo de briga basicamente três peças de samurai e duas peças de poeta viajante que me dão aumento de vida e aumento de regeneração e os ataques talismã do ataque, de defesa, fortitude, elemental e talismã de defesa até o momento, basicamente esses são nossos equipamentos e agora eu vou seguir para a história, aqui no mapa principal a próxima missão é o calor da batalha, aparentemente vamos lá tem a opção de você jogar multiplayer só que aqui eu jogo solo mesmo eu estou zerando o jogo full solo, é a escolha própria a gente escolhe sofrer aqui eu sou criador de conteúdo de Monster Hunter, mano, então eu estou acostumado a apanhar até descobrir fraqueza de um monstro e aí é por aí a gente vai sofrendo e sofrendo e sofrendo até agora a pouco eu não estava conseguindo nem fazer rolamento na hora certa eu já estou começando a fazer tá melhorando vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Vamos que vamos Ota Vamos dar uma rasterona doida Nossa, um arrombado Vai na bunda dele Vai na bunda dele Vai na bunda dele Vai na bunda dele Correu 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 Tchau. Vamos lá. O que é isso? 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 O que é isso?